A impressionante história do dono de um bar na França, que foi apreciar a noite no campo, perto de sua casa, e viu algo espetacular. Solta a vinheta! Já se inscreveu e deixou o like? Não deixe de dar o like, que só assim o YouTube recomenda meus vídeos para mais pessoas. Se inscreveu e deixou o like, vamos para o vídeo! Este caso ocorreu em 24 de julho de 1950, na localidade de Guincourt, que fica a 20 km de Paris. O Sr. Claude Blondeau, que era dono de um bar chamado Escadrille, que ficava na mesma cidade, resolveu nesta noite, por volta das 23 horas, andar um pouco, e como morava perto de um campo de aviação, foi até lá para aproveitar a noite, que estava clara e estrelada. Estava contemplando as estrelas, quando em dado momento sentiu uma brisa mais forte, e chegou até a pensar que fosse o trem, pois uma ferrovia passa perto do campo. Só que quando ele se virou para o outro lado, ele viu dois objetos com formato de disco voador, o formato clássico de dois pratos emborcados um sobre o outro, e viu dois seres saindo dos objetos, segue o relato do próprio Claude. No dia 24 de julho, por volta das 23 horas, resolvi andar um pouco antes de ir dormir. Estava contemplando o céu estrelado no campo de aviação, que é perto da minha casa, quando de repente senti uma brisa mais forte. Primeiro pensei ser o trem que passa aqui perto, só que segundos depois me virei e avistei a cerca de uns 100 metros de mim, duas formas cinzentas, duas máquinas em formato de pratos côncavos, que tinham aproximadamente 5 metros de diâmetro, e talvez 1,70 de altura na parte central dela. Tinha um brilho vitrificado e algumas janelas retangulares. Na parte de baixo dos objetos, abriu uma porta muito espessa, com 40 centímetros de espessura, e de cada disco desceu um tripulante. Eles tinham uma altura normal, em torno de 1,70 metros, tinham cabelos escuros ou castanhos, além de vestir um macacão de voo na cor marrom ou azul. Esta incerteza na cor é por conta que estava escuro. Continuando o relato, os dois homens foram para um dos discos voador e começaram a fazer uma espécie de conserto ou reparo no aparelho. Eles não usavam nenhuma ferramenta para fazer o conserto. O Sr. Claude Curioso se aproximou, e nisso os seres perceberam a sua presença. Os seres olharam para ele, mas permaneceram calmos e naturais. Então Claude perguntou, Estão com algum problema? Um dos seres respondeu em francês perfeito, só que pausado, Sim, mas logo estará tudo consertado. Um minuto depois, o conserto havia terminado, e cada um dos tripulantes se dirigiu ao seu aparelho. A porta se abriu, e Claude, agora que estava bastante próximo, pôde observar o interior da nave. Claude disse que ficou maravilhado pela perfeita iluminação interna do disco voador. Ele nunca tinha visto algo parecido. Vou abrir um parêntese. Estamos falando de 1950, em que as lâmpadas eram incandescentes, e talvez a iluminação da nave poderia ser de LED ou algo bem superior, fora da nossa tecnologia na época. Claude disse que a luz não projetava nenhuma sombra, e nem tinha uma origem de onde vinha. Muito perfeita, declarou Claude. Claude reparou também uma grande quantidade de equipamentos eletrônicos e botões em seu interior. No centro existia uma cadeira parecida com a de dentista, provavelmente o assento de comando. Claude então perguntou ao tripulante por que tantos botões e equipamentos? A resposta foi a energia. Após este contato, eles fecharam as portas dos aparelhos. Claude se afastou um pouco e neste ponto ele pôde perceber que os aparelhos não tocavam o chão, estavam flutuando. Os discos voadores então se iluminaram e se elevaram na vertical, e quando chegaram a certa altura, saíram na horizontal em alta velocidade, igual uma estrela cadente. A sensação que Claude disse é que pareceu que levou dois minutos entre o avistamento e a decolagem dos discos voadores. Depois que os discos foram embora, ele pensou, e agora o que eu faço? Vou à delegacia relatar o que aconteceu? Ninguém vai acreditar em mim. Então ele resolveu voltar para casa e dormir. No outro dia ele voltou ao local, mas não tinha nenhuma marca no solo, comprovando que realmente os discos não tocaram o chão e também não havia marca de pegada dos seres. Claude voltou outras vezes ao campo, na esperança de ver os seres outra vez, o que nunca aconteceu. E você já se imaginou na situação dele? Comente e divulgue. Se gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva, deixe o like e ative o sininho. E eu mais uma vez agradeço e valeu!